Música Nós estamos no capítulo 13, vamos falar sobre Jehoacás, são dois reis do Reino do Norte, nós vamos ver aqui que estavam em Samaria, um deles é Jehoacás. Jehoacás, vamos ler só algumas coisinhas aqui, porque a gente sempre volta para a Bíblia. Jehoacás era filho de Jeú, quem foi Jeú? Lembra-se? Jeú foi aquele que fez uma limpeza, limpou o Reino do Norte da linhagem de Acabe e também no Reino do Sul. Ele teve lá um trabalho grande para acabar e desestabilizar todos aqueles que pertenciam à família de Acabe. E essa era a promessa de Deus, inclusive. Não aconteceria nos dias de Acabe, mas depois dele isso aconteceria, a família toda seria destruída. O verso 2, triste como os outros aí, vários outros, dos outros reis do Reino do Norte, fez o que era mal perante o Senhor. E aparece de novo aqui, ficou nos pecados de Jeroboão. Quanta coisa ruim esse Jeroboão fez. Deus os separou para isso, Deus os orientou para cuidar do Norte e ele já colocou dois bezerros de ouro, mudou os sacerdotes, tirou os levitas, mandou lá para baixo. Ele não queria que o povo tivesse nenhuma ligação com o Templo de Jerusalém, nem com o sistema ali do ritual todo. Agora, ele cria o seu próprio sistema, o seu ritual de adoração e cria um problema lá, porque todos ficaram nos seus pecados. E ele também aqui ficou nos seus pecados. A propósito, Jehoás, que era seu filho e seguiu-o depois da sua morte, também tem o verso 11, que fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Mesma coisa, seguiram, os dois seguiram. Vamos dar uma olhadinha no que Jehoás faz, né? No verso 3, diz que ele acendeu a ira de Israel, desculpe, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael. Lembra-se de Azael? Elias, quando olhou para Azael, chorou, né? Quando fitou, quando encarou Azael, chorou porque Deus lhe mostrou tudo aquilo que ele faria com o povo de Israel. Primeiro ele mata o rei, sufoca o rei que estava doente. Nem se importou com isso. E assume, ele era sanguinário, ele gostava de guerra. Tem uma guerra ali, pronto, está lá. Tem muita gente assim, né? Que paga, que não paga para entrar numa guerra, ao contrário, né? Que não paga para entrar numa briga, entra na briga facilmente. Você olhou o que foi? O que ele está querendo? Pronto, já puxa uma briga e às vezes vai até vias de fato. Coisa feia isso. Há pessoas que morrem no trânsito por causa de um afechado, por causa de um sinal. Olha, a vida é muito mais importante que isso. Tem um colega que está hoje no hospital, está em coma, está em coma o tempo todo. Não tem reação, não fala nada disso. Uma briga de trânsito estúpida. Ele está lá, o quê? O que está dentro da pessoa. Ela se deixa levar. Controle é muito importante. Controle é super importante. Então esse Azael aqui não prestava mesmo. Ele criou problemas. Ele era da Síria. Síria. E vai aparecer agora a Assíria. Tem um A, S juntos aí. Bom, aqui então, Jeocás fez súplicas diante do Senhor. O Senhor o ouviu. Viu a opressão que o rei da Síria estava atormentando Israel. E o Senhor deu um salvador a Israel. Eu acho interessante essa figura de linguagem aqui. De modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios, ou dos sírios, e habitaram de novo nos seus lares. Por quê? Porque eles estavam tirando as pessoas. Eles espalhavam as pessoas. Era assim. Espalhou, perde a nacionalidade, perde o senso nacional. E as revoltas vão ser muito menores aqui. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. G ou Acaz, volta para os pecados. Orou a Deus, Deus o livrou, ele volta. Muita gente, infelizmente, age assim. Aperta o sapato, a gente ora para Deus. Senhor, me ajuda. Aí você recebe lá uma bênção, uma graça. E esquece. E volta daqui a pouquinho a ser o que você era. Quer dizer, esses pactos que a gente faz com Deus, é como quando a gente compra remédio. Você tem lá uma deficiência, e quando você come muito, você precisa de tal remédio. Vai lá, compra o remédio, passa o desconforto. Quando passou o desconforto, você vai comer mais. É assim. Tem muita gente que vive assim na vida. Se aproxima de Deus quando perde, quando está desempregado. Você deve ir, claro, sempre. Sempre quando precisava. Mas eu estou dizendo assim, você vai e depois você esquece de Deus. Ou você vai para a igreja no dia do culto, e diz, ó Senhor, vim aqui, ok. Agora o Senhor, lembra disso durante a semana, hein? Estou junto aqui. E esquece de Deus durante a semana. Então, há muita gente que quer negociar com Deus. Outra coisa assim que me deixa muito preocupado é quando pessoas começam a prometer coisas para Deus. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes colocam coisas complicadas. Se o Senhor me curar o filho, eu vou construir uma igreja. Uma coisa boa construir igreja, e é uma coisa boa curar o filho também. Mas Deus não trabalha com negócios. Lembram-se que alguns dos profetas, Eliseu especialmente, recebia presentes e não aceitava? Não, eu não vou aceitar presentes. Primeiro, não sou eu que estou fazendo isso. É o Senhor que faz, e o poder é dEle. Eu sou só um instrumento. Então, eu não quero presente de ninguém, não quero ser comprado por ninguém. Por isso que a palavra salvação é de graça. Eu gosto dos hispanos que eles falam gracias. É gracias. Você fez um favor para mim? Gracias. Ok. Mas a gente diz em português, é muito obrigado, hein? Eu estou muito obrigado a você. Eu estou obrigado a fazer alguma coisa quando você precisar. Então, não é de graça, né? Eu tenho que retribuir, né? Eu tenho que não reconhecer, mas retribuir. Você diz graças, você reconhece. Quando você quer retribuir, é outra coisa. E Deus não funciona assim. As coisas com Deus não funcionam neste âmbito. Bom, Jeroboão, então, infelizmente, volta aos pecados. Aliás, Jeuacás volta aos pecados de Jeroboão. Nossos nomes difíceis aqui, a gente acaba se confundindo, né? E o verso 7 diz assim, E foi o caso que não se deixaram a Jeuacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé, porque o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Era tão grande o problema, Deus os livrou, mas eles ficaram com um exército bem pequenininho, 50 cavaleiros, 10 carros, 10 mil homens a pé. Os exércitos eram grandes naquela época também, havia exércitos grandes. Então, isso para dizer que eles tinham um exército pequeno. Os outros atos estão no livro que é mencionado sempre aqui, o livro das histórias dos reis, dos reis, dos reis de Israel e tal. E Jeuacás descansou, agora aparece Jeuás, seu filho. Homens muito parecidos, né? O Jeuás aparece. E como eu já disse para você, ele reinou 17 anos, né? Ali em Samaria. E como eu disse para você, o verso 11, ele não se apartou dos pecados de Jeroboão. Tal pai, tal filho. Impressionante como o exemplo é contagiante, né? O exemplo é contagiante. O pai foi para Deus, quando a coisa aliviou, ele voltou para os pecados de Jeroboão, o filho também vai nessa tocada. A tendência é essa, embora quando meu pai faz alguma coisa errada, eu não preciso fazer alguma coisa errada. Se meu pai bebe, eu não preciso beber. Não é o beber bebida alcoólica. Eu posso ter um rumo diferente na minha vida, mas a influência é grande. E se eu for me deixar apenas levar pela influência, eu sigo os mesmos caminhos que meu pai. Meu pai fumava e eu achava bonito ele fumar. Ele tinha uns dedos compridos, ele era bem moreno. Ele levantava assim a mão, soltava a fumaça, fazia bolinhas ali, círculos. Eu achava aquilo o máximo e eu queria fazer a mesma coisa. E um dia ele me pegou com um cigarro e eu estava tentando fazer a mesma coisa. E eu estava na surra. Ele me fez engolir o cigarro e disse, se você não pode fumar, agora não posso fumar, mas ele fumava. A mesma coisa dizer palavrão, eu adorava ouvir meu pai falar palavrões. E eu queria falar também, ele não deixava. É essa a questão, não é? Não dá para a gente dizer, não siga o meu exemplo. Não dá. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não dá, infelizmente não dá. Então aqui o filho vai nessa mesma tocada. Ele não tem muita coisa que a Bíblia fala dele. Já vai indo para os finalmentes. Verso 13 diz que ele descansou com seus pais. Então ele acabou morrendo. Você foi sepultado em Samaria. E agora vem o final aqui. A profecia final e a morte de Eliseu. Infelizmente, Eliseu aqui já estava doente. E Jeuás vai visitá-lo. Antes da morte de Jeuás, claro. Jeuás ainda vai visitá-lo. Aqui diz que ao visitá-lo, ele chorou. Chorou e disse, meu pai, meu pai. Então havia uma certa vontade de andar com as pessoas que andavam com Deus. De ouvir a palavra de Deus. Havia uma vontade. Havia até um desejo. Mas a decisão era outra. Então entre o desejo e a decisão, tem um espaço. Ah, eu tenho um desejo de ter Deus na minha vida. Bacana. Mas isso não significa nada antes de você tomar a decisão. Eu tenho um desejo de me casar com essa pessoa com quem eu estou já há oito anos namorando. O desejo até agora não fez nada. Você tem que tomar a decisão. Eu vou me casar daqui a um mês, dois meses, o ano que vem. Pronto, ponto. Decisão. Essa é uma questão muito interessante. Ele estava triste. Meu pai, meu pai. Eu quero as coisas de Deus. Mas o desejo. Eu gosto de ouvir a palavra. Eu gosto de ouvir, mas eu não quero me envolver. Eu não quero tomar decisões. Então, dentro desse espírito, dentro desse aspecto, muitos de nós agimos. A gente quer ter o benefício, mas não quer pagar o preço. E ele pede ao rei que saia, prepara o arco e diz, olha, atire o arco, coloca a mão na mão do rei. Ele atira o arco para fora e diz assim, flecha de vitória, verso 17. Vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os ciros. Você vai ser vitorioso. Você vai ferir os ciros. Em Afeca, diz até a palavra, até os consumir. Agora, toma mais flechas. Atire essas flechas no chão. E ele atirou uma, atirou duas, atirou três e parou. E Eliseu disse assim, poxa, por que você parou na terceira? Então, isso quer dizer que por três vezes você vai ferir os ciros. Você precisava ter jogado cinco, seis para acabar com eles. Mas por três vezes você vai vencer. Mas eles não vão deixar você em paz. Infelizmente. Morreu Eliseu e o sepultaram. E olha que coisa interessante. Eles estavam sepultando e um bando de moabitas estavam acostumados a invadir a terra para roubar o que eles tinham feito na lavoura. Porque eles não trabalhavam, só roubavam o que os outros plantavam. Sucedeu que enquanto eles estavam enterrando um homem, eis que o bando apareceu e lançaram este homem na sepultura de Eliseu. A sepultura estava aberta, eles lançaram este homem. E logo que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, esse homem reviveu. Aqui até Eliseu morto. Que prestígio Deus deixa aqui nessa experiência. Aqui está um homem de Deus. Não toquem nesse homem de Deus. Esse homem de Deus é precioso. Ele teve uma tarefa, ele fez. Eliseu era o homem do povo, era o homem que amava as pessoas, queria ajudar as pessoas. E até na morte, sem saber. E Azael, então, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeuacás. O Senhor teve misericórdia, ainda as coisas não aconteceram. Teve compaixão por causa da aliança que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó. Mas o cumprimento desta profecia aconteceu. Ele venceu uma batalha, venceu mais três batalhas, mas não venceu todas as batalhas. Esse foi um grande problema, sério problema. Eu queria orar com você agora. Gostaria de pedir a Deus que o abençoasse nesse instante. Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar a bênção de enxergarmos o teu caminho. Nós queremos ter essa sensibilidade espiritual. Nós não queremos te buscar só quando precisamos. Nós gostaríamos de te buscar mais do que quando a gente toma um remédio para passar uma dor de cabeça. Nós queremos te buscar todos os dias, ter esta tua companhia na nossa vida, abrir a palavra de manhã, buscarmos ser Jesus para as pessoas durante o dia e vivermos assim dia a dia, estudando e crescendo, tendo confiança, tendo conhecimento da tua palavra e se entregando. Dá-nos esta visão. Em nome de Jesus, amém.